aí entra um pouquinho talvez do psicológico, porque você tá completamente livre na tua cabeça, sendo engravida tá tudo certo você não precisa colocar camisinha então tem um pouco disso eu acho que tem muito homem que curte tem muito homem que não tem problema nenhum tem mulheres que se sentem um pouco incomodadas por uma questão de cheiro ou de sujeira é respeitar cada um, gente sexo pode ser maravilhoso de qualquer forma, entendeu? portanto que tenha consentimento, respeito e sexo seguro, cara exatamente, tá certíssimo então pra terminar, Tatiana eu queria que você falasse para a câmera então, sexo é como você definiria isso? Vida sexo é vida, acho que é isso sexo é vida, e você, mandíbula sexo pra você é? ousadia e alegria o Max, seu irmão virgem, vamos ver o seu irmão virgem que falaria sexo é? tudo de bom ah falou o garanhão sexo é saúde também saúde também, né? não vamos esquecer sexo é vida e sexo é saúde e pra quê? e pra quê?